Questão número 9. Três fios longos, retilíneos e paralelos indicados pelas letras A, B e C são percorridos pelas correntes elétricas constantes IA, IB e IC conforme mostra a figura abaixo. Assinale a alternativa correta que indica a razão entre IA e IB para que a resultante da força magnética no fio C exercida pelos fios A e B seja nula. Letra A, IA sobre IB igual a 1 meio, B, IA sobre IB igual a 2, C, IA sobre IB igual a 1 quarto, D, IA sobre IB igual a 4 e E, não existe razão possível, já que ambas as forças apontam na mesma direção. Vamos à resolução da questão número 9, onde ele pede a razão entre as correntes IA e IB para que o fio C tenha resultante nula. Para começar, senhores, como todas as correntes estão no mesmo sentido, então entre A e C aparecerá uma força de atração. Vou chamar essa força, senhores, para ficar mais fácil, vou chamá-la de F1. Então reparem aqui que essa força é F1, tanto no fio A quanto no fio C. Já entre o fio C e o fio B, também vai aparecer uma força de atração. Nesse caso, elas têm, logicamente, aqui, sentidos opostos, vou chamá-la de F2. Ela também é uma força atrativa. Para que o fio C permaneça em equilíbrio, ele tenha resultante no fio C igual a zero, é porque essas duas forças aqui, elas se anulam, ou seja, F de 1 tem que ser igual a F de 2. Senhores, lembrando que a força magnética, ela se calcula como? Ela é µ0, no caso, IA e C, vezes L, sobre 2πD, que no caso, entre A e C é X. Isso tem que ser igual a força magnética 2, que é entre Ic e Ib. Então vai ficar µ0 vezes Ib vezes Ic vezes L, que é o mesmo comprimento, senhores, sobre 2π2X. Correto? Simplificando, várias coisas nós podemos simplificar, né? µ0 com µ0, Ic com Ic, L com L, 2π com 2π, e o X com o X. Na questão, ele pede para você a razão entre Ia e Ib, certo? Então é só jogar Ib para cá e permanecer com 2 aqui. E aqui nós vamos ter que Ia sobre Ib, meus amigos, é igual a 1 sobre 2. E o nosso gabarito, amigos, é a letra A. Ok, senhores? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.